Tênis, o bravo Tu tá aí, costurado, de radinho, na cintura Moreninho, tatuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se apirar, vai tremer Hoje eu vou pra lançar jogando a rapa E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se apirar, vai tremer Hoje eu vou pra lançar jogando a rapa E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 soca Soca, 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 soca com pressão Tênis, o bravo